Segundo informações de um funcionário que não quis ser identificado, o assaltante estava armado e entrou por uma das portas laterais do shopping. Ele rendeu três funcionários que trabalhavam na sala da administração e os trancou dentro do banheiro. O ladrão roubou todo o dinheiro que seria usado para pagar os 15 funcionários. O bandido que estava sozinho fugiu em uma motocicleta. O shopping possui sistema de segurança interno com 16 câmeras espalhadas pelo estabelecimento. A polícia militar esteve no local para registrar a ocorrência. Segundo informações da administração do shopping, a moto utilizada no crime já foi apreendida. A polícia ainda continua o rastreamento para encontrar o suspeito.